Com Deus 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 So myself and Sean Our third attempt out This morning Going really well 370 meters in Sean The final Easy Two kilometers in How are we? How are we? How are we? Too bad now? Yeah? How are we? Há um monte de rígula de rígula Um monte de rígula de rígula Rússia Parque, Rússia 6.5k Seán, está gostando? Estou gostando Estou gostando Seán disse que se te quentei rígula se seán, dá a rígula Rússia 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 15.5k Rússia Rússia 16k Rússia 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 Sévér Rússia Ir Hey, do a bit of a small job, very small, for the camera. Oi, ok, wait now.